Finalizando o nosso giro, o Banco do Brasil foi condenado a indenizar em 1 milhão e 200 mil reais a família de um gerente morto durante um assalto. A decisão de segundo grau foi mantida pela sétima turma. Quem tem mais informações pra gente é o repórter Daniel Vasques. Oi, Daniel. Oi, Luana. O caso ocorreu em Guaxupé, interior de Minas Gerais, em 2020. Conforme o processo, o bancário de 29 anos foi mantido refém com a mulher e os dois filhos depois de ter a casa invadida por criminosos. Com a intenção de que um roubo fosse efetuado, os bandidos levaram o empregado à agência em que ele trabalhava. Contudo, a polícia foi acionada e o gerente acabou sendo morto por um dos sequestradores. O criminoso fugiu, mas depois também foi morto por policiais. A esposa do bancário ajuizou reclamação trabalhista solicitando o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Banco do Brasil pela morte do marido, além do pagamento de indenização. O banco sustentou que se tratou de caso fortuito ou de força maior. Argumentou ainda que a questão é de segurança pública, em que o Estado seria o único responsável pela morte do gerente. Ainda segundo o banco, o assalto teve início fora do ambiente e do horário de trabalho, e por isso não havia como empregador se precaver. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, entendeu não haver dúvidas sobre a responsabilidade objetiva do banco. O TRT afirmou que o trabalho em agências bancárias é atividade de risco em relação a crimes patrimoniais cometidos mediante violência ou grave ameaça, como é o caso do roubo. Ainda segundo a decisão, o fato de a segurança pública ser um dever do Estado não exclui por si só a responsabilidade do empregador, pois cabe a ele suportar os riscos da atividade exercida. O banco entrou com recurso no TST na tentativa de reformar a decisão. Mas o relator, ministro Evandro Valadão, lembrou que, conforme o entendimento do tribunal, a atividade bancária se caracteriza como de risco, o que acarreta a responsabilidade civil objetiva do empregador em casos como assaltos e sequestros. Aqui a jurisprudência do TST não vacila. A responsabilidade civil é objetiva, aqui a hipótese no máximo de fortuito interno, e o intercrime, toda essa ação, me parece, leva a entender que os momentos devem ter sido terríveis para todos, para a família, culminando com a morte do próprio trabalhador, alvejado por um tiro. Então, a situação é trágica, verdadeiramente trágica. Por isso, doutor, que eu estou mantendo o valor, não me parece de forma alguma exorbitante, um milhão e duzentos, que é o valor somado de dano moral para todos. A responsabilidade é objetiva e não vejo aqui como modificar a decisão regional. Assim, por unanimidade, firmou-se o entendimento em relação à responsabilidade objetiva do banco, que independe da demonstração de culpa. O banco entrou com embargos declaratórios ainda não julgados. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Daniel, e bom trabalho para você.